E aí gente, eu sou a Maki e hoje eu vou mostrar um dos processos que eu uso pra colorir cabelo nos meus desenhos, independente do programa que você vai utilizar. Aqui eu tô usando o Krita, que é um programa gratuito que eu já falei bastante sobre ele aqui no canal, mas você pode aplicar o passo a passo no programa que você se sente mais confortável. Basta adaptar o processo e você conhece bem o programa que escolheu pra desenhar. Bom, a primeira coisa que eu faço é definir uma base pegando a silhueta do que eu tô colorindo. E dependendo de quantos elementos eu tenho nesse trabalho, eu acabo separando cada parte do desenho em uma camada diferente. Aqui no caso eu fiz em uma camada a base pra pele dele e em outra camada eu fiz a base pro cabelo. Tudo isso pra que eu tenha mais controle de cada parte do desenho sem interferir na outra. Nas minhas bases, que é onde eu marco a silhueta do meu desenho, eu geralmente escolho um brush que tenha bordas mais duras. Assim eu consigo mais definição nas bordas da minha silhueta, que pra esse caso aqui me resolve melhor do que as bordas esfumaçadas como eu fazia antes. Mas o brush mesmo fica a sua escolha. E a cor, eu só tomo cuidado por enquanto pra não deixar uma cor nem muito escura e nem muito clara pra me dar espaço de fazer sombra e luz aqui pra frente. Com a base pronta eu começo a marcar com uma cor mais escura do que a minha base, as partes de sombra do cabelo e a divisão das mechas também. Essa é uma etapa importante pra gente já ir definindo como esse cabelo é e qual o fluxo que ele tá seguindo. A gente precisa ter uma ideia bem clara disso pra não começar a pincelar aleatoriamente e ficar uma coisa bem estranha e sem lógica. E a etapa de sketch vai ser bem importante pra esse planejamento, caso você ainda não esteja em um processo tão natural assim pra construir cabelos. Agora eu escolho uma cor mais clara do que isso tudo e marco mais algumas mechas trazendo os pontos de luz pro desenho e ajudando ainda mais na separação dessas mechas. Por aqui eu vou colocando as partes mais claras com manchas maiores mesmo e depois eu uso bastante o conta gotas pra pegar tons próximos e escuros pra fazer pinceladas mais finas em cima dessas mechas mais largas de luz pra me dar a impressão de fios. Uma coisa que eu me lembro bem dos meus primeiros cabelos era tentar fazer fio a fio pra mostrar que aquilo era um fio de cabelo mesmo. E fazer isso acabava me trazendo um resultado muito estranho porque na vida real não enxergamos fio a fio do cabelo de uma pessoa e sim um conjunto. Então aqui é a mesma coisa, simular alguns fios aqui e ali vai trazer um aspecto mais real pra pintura do que ter que fazer fio a fio que parece não funcionar muito bem. Bom, desde que eu comecei a fazer assim o resultado tem sido extremamente melhor. Com o início dos fios e separação de mechas pronto, agora sim podemos puxar uns fios pra fora dessa singuleta pra dar mais um toque de que isso funciona de verdade. Eu gosto muito de fazer isso porque me dá a sensação de mais natural e menos artificial também, mas claro que depende do que você tá fazendo. Aqui eu já tenho um cabelinho pronto, o processo se repete pro restante. Mais um toque legal que você pode aplicar pra que esse cabelo pareça mais integrado com a cabeça do seu personagem é aplicar uma sombra entre o cabelo e a parte da pele do personagem pra parecer mais real. Se curtiu o vídeo deixa aquele like pra gente, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais aprendiz! Tchau! 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 Tchau!